Você lutou comigo, bagunçou minha vida E sem sofrimento não tem explicação Já fiz e quase tudo tentando te esquecer E numa hora morreu eu posso me acabar na mão Seu sangue é de barata, a boca é de papiro Um dia eu me quino, me beijo no meu coração Aí já não lhe quero, amor me derrubo Por favor, me perdoa, tô morrendo Me dá uma explicação, mulher! Por favor, vá! Eu quero ver você sofrer Só pra deixar ser ruim Eu vou fazer você sofrer, se humilhar E tá corrido atrás Ei! 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 Vamos embora! Vamos embora! Toma! Bebê! Cai e derrota! Vamos embora! Toma! Bebê! Sai do chão e me julga! Bebê, cai! Bebê, cai e derrota! Bebê, cai e derrota, bebê, cai e derrota, bebê, cai e derrota, bebê, cai e derrota, bebê, cai e deroooonda, bebê, cai e derrota! Linha do chão,ado também, quão mal doer!" Só nessa vezSó é de mulher doideira! Hoje éstersna eatro, cara não quer! Vem me acorrar e não me arrepender Eu já me escutado, meu amor Se a peça se eu me pego Eu já me escutado, meu amor Se a peça se eu me pego Eu vou te combinar e chame, chame, chame Vamos te matar, vamos te bombar Bebê, cair e levantar Vamos te matar, vamos te matar